Olá, boa noite. A Corregedoria da PM está investigando a conduta de um policial numa abordagem a um rapaz de 19 anos em Volta Redonda. O jovem denunciou o agente. As cenas foram flagradas por câmeras de segurança. O PM sem farda dá a ordem para que o jovem encoste. O rapaz se recusa e é agredido com tapa. O policial saca um objeto que parece ser uma arma e encosta o rapaz numa parede. O jovem é revistado com brutalidade e o acusado pega algo no bolso da vítima. Ele contou que o agente roubou 60 reais. O PM já foi identificado e a comandante do 28º Batalhão disse que apura o caso. O policial pode sofrer sanções administrativas. A vítima teve uma lesão interna no ouvido por causa da agressão. O caso aconteceu no bairro Retiro. A lei que proíbe a utilização de produtos de material plástico nas praias de Arraial do Cabo já está sancionada e sendo cobrada nas ruas. Os donos de embarcações e comerciantes têm o prazo de 60 dias para trocar todos os produtos de plástico, como copos, talheres e canudos, por outros de material biodegradável. Em junho de 2018, a utilização dos canudinhos já havia sido proibida na cidade. O não cumprimento da lei pode resultar em multa que varia de mil a cinco mil reais. Uma ótima noite e até amanhã.